Nossa! Caralho! Nossa! Ai! Caralho! Tô nem acreditando! Sobrevivi, velho! Sobrevivi! Caralho! Traz uma água, diretor! Parabéns ao Wolf Maia, hein? Leo, ano que vem sou eu! Quem tem barba ganha osse! Ah, meus amigos, a ideia do vídeo de hoje? Eu vi muitas gentes, muitas gentes fazendo... sobrevivendo ao Lollapalooza. Mano, eu via isso e eu ficava assim, mano, sobrevivendo ao Lollapalooza? Que porra é essa sobrevivendo ao Lollapalooza? Não, só se for em relação a grana, né, cara? Você sobrevive depois, você consegue comprar comida, né? Exatamente, mas tipo... Sobrevivendo ao Lollapalooza. Parece que você tá indo lutar contra o Estado Islâmico. Mamma, brother! Você tá fazendo um festival. Então a ideia desse vídeo aqui, porque eu pensei com o diretor, eu pensei, nossa diretor, vamos fazer um vídeo morrendo no Lollapalooza. Mas aí eu pensei, puta, mano, morrer no Lollapalooza é muito simples, mano. É só comprar um ingresso. E se você é igual nós aqui, que não somos afortunados, né, pessoas ricas, né, do glamour, você tem que pelo menos embolsar 800 reais pra comprar essa brinca. Pra mim, pro diretor, isso faz falta. E isso é um dos motivos que nós não vamos ao Lollapalooza. Conta a comida, né, porque os caras... É tipo o dobro do preço de uma hamburgueria de São Paulo um Hot Pocket, tá ligado? Mas não tem problema. Tá certo, você tava no Lollapalooza. Não, e a galera ficou me criticando, porque eu falei, porra, não vou, né? Aí a galera falou assim, ah, mas agora você só quer ir no festival se você ganhar o ingresso. Mas, mano, se vocês querem que eu faça uma cobertura do festival, eu acho mais justo eu ganhar o ingresso, porque eu estou indo a trabalho, certo? Aliás, propaganda pro festival nada mais justo do que eles, né? Sim. Porque nunca lota essa porra, né? Porque ninguém... Sabe, é difícil ter, tipo, milhões e milhões que, tipo, tenham grana pra pagar. Exatamente. Sempre sobre o ingresso não custa nada. Aí a galera ficou me xingando, falando que eu tava sendo mercenário, porque, tipo, ah, só quer ir no festival se ganhar. Ah, só precisa ter um canal de música. Mas eu tava pensando comigo mesmo. Porra, mano, eu tô indo lá pra trampar pra cobrir o festival. Então eu acho justo ganhar. E se fosse pra eu comprar o ingresso pra ir lá trampar, não faz sentido nenhum. Porque você que tá aí do outro lado assistindo isso aqui, você não paga pra trampar. Paga? Não, né? E tipo, se eu tivesse que pagar pra ir lá assistir, eu não pagaria. Porque eu já assisti todas as bandas que vão tocar lá, eu não faço questão. Então, o meu único desejo de ir para o Lollapalooza era pra acompanhar e poder trazer pra vocês o que eu achei, minhas sensações do show. O diretor também. Mas, infelizmente, não rolou de novo e não tem problema. Mas aqui o foco é outro. É o sobreviver no Lollapalooza. E isso eu acho incrível. A única dica que eu tenho pra você sobreviver no Lollapalooza não seja um babaca. É só isso. Você não age igual um babaca e agir naturalmente como uma pessoa normal, não vai ter problema nenhum. Nada vai acontecer. Vai lá, veste o show e vai embora. Esse é meu get-so-overviver. Mas é real. A única questão que eu gostaria mesmo de falar pra vocês que vão estar lá no Lollapalooza é, por favor, não grave o show. No celular. Porque isso é uma das coisas mais irritantes que tem quando você vai a algum show. O Mick Jagger veio aqui, fez um show. E não sou eu que sou chato, hein? O Mick Jagger veio, fez um show aqui com o Rolling Stone. Ele foi na entrevista e falou assim Nossa, a galera em São Paulo é estranha, né? A galera em São Paulo assiste o show pelo celular. E eu acho engraçado que eu falei isso aqui ano passado. E a galera ficou o quê? Você é um cuzão, filha da puta. Eu quero assistir o show pelo celular porque eu preciso lembrar do show. Papai do céu te deu um negócio chamado memória fotográfica. . Você acha que foi pesado, diretor? Eu acho que foi. Eu acho que você pode fazer essa de novo. Então vamos de novo então, né? Porque eu falei isso ano passado, cara. E a galera ficou assim. Ah, mas eu gosto de gravar o vídeo por... Não, mas... Ah, mas eu gosto de gravar o vídeo por quê? Pô, eu quero lembrar do show. Mano, papai do céu te deu memória fotográfica pra isso. Você assiste e você lembra dos momentos. Ao menos se você tem algum problema na cabeça. Mas eu acho que não é o caso, né? Porque se você tá conseguindo vir aqui me xingar, você não tem problema nenhum. Você só é uma puta babaca. Então, por favor, gente. Não grava o show. Mas não, né? É, no máximo. Tira uma fotinho. Uma fotinho e depois, ó... A gente também tira foto. A gente gosta de tirar foto. Mas é uma. Aí você guarda o celular. E assiste o resto do show. Guarda no bolso. Por quê? No Lollapalooza sempre acontece uma outra coisa. É... Briga de bar. Briga de bar. Funeragem. Você fica aí vacilando com o teu celular na mão. O maluco vem, ó... E rouba ele. Aí depois você vai lá e fica xingando o festival, falando que o festival não te deu segurança. Que não sei o quê que você foi tomado. Que aquilo é um absurdo. Dica do cookie. Nem leva o celular então. Melhor ainda. Nem leva. Eu sei que você vai ficar com o celular gravando e o cara vai vir, ó... Te roubar. E aí você vai ficar chorando. Então não faça isso. Esse é o guia de sobrevivência do cookie para o Lollapalooza. Um. Haja como uma pessoa normal. Já vai dar 90% de certeza que você vai sair de lá vivo. Dois. Não grave o show. 100% de êxito. Ição concluída. Festival incrível. Tchau. Ficou bom, cara? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse Drops aqui raiboso. Mas é só para descontrair, para a gente dar risada. Na verdade eu queria, tipo, para quem for no Lollapalooza que você curta o show de verdade. Que seja muito legal. Que você consiga acompanhar a banda que você gosta. Mas, cara, tipo, apesar de eu ter feito esse vídeo dessa forma meio raibosa e tal. Se você fizer isso que eu estou falando, vai ser muito melhor. Você vai aproveitar muito mais. E as pessoas em torno de você também vão aproveitar muito mais. E vai ser maravilhoso. Então realmente vá. Curta o teu festival. Toma cuidado, tá? Porque realmente rola. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo rola de verdade. E, pô, siga a gente aqui nas redes sociais. No Instagram, no Facebook, no Twitter. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. E eu acho que é isso. É, é isso. Se caso cair um ingresso aqui na nossa mão de última hora. A gente se vê lá no Lollapalooza. A gente tira foto. A gente troca ideias. Se você não gosta de mim, você me agrede. Vai ser ótimo. Vai ser muito legal. Uf, mãe. Aí, aí. Gente, eu queria ser mesmo um cara menos raivoso. Mas eu não consigo ser diferente. Desculpa. Esse é o meu jeitinho de ser. Entendo. Eu tenho um bom coração. Eu juro que eu tenho. É que eu gosto de tirar a sala dos outros. Desculpa. Tchau.